Tô confortável na night Depois da xixi a ver tudo contrai Tenho descuírio nas minhas maufilhas Oye umas niggas comandando a maaciri Ando de perto tipo solda Sig rala pro fete uma nigga da tib Tchê, I don't give a shit Esse é o meu lema Esse rato tem ilusão Eu to de neck e você vai morrendo Quando me veja solteiro em corrente Os niggas sempre na back Tô de bom mesmo, faço o caminhão Tu mesmo sem lebo tamo abatendo Baby na bola quero voltar Sai do caminho só tamo arrompendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau